e já estamos aqui de novo para falar de babydodge mais um dia de suspense lembrando que na próxima segunda-feira babydodge na inteligência artificial mas não dá para saber como e quando o motivo pelo qual será que é um jogo é o que o jogo não né porque o jogo já tá sendo desenvolvido né ou já foi tá em fase de teste bom que será né aqui tem uma imagem mais uma publicação em relação dá para ver aí babydodge todo tecnológico mas ainda não dá para saber como babydodge vai fazer parte aí né tá na moda inteligência artificial todo mundo tá se metendo nesse meio aí ainda não temos informação bom já imaginou como é transformar uma imaginação em realidade olha só a espera está quase acabando olha só em estamos prestes a revelar uma inovação revolucionária que irá redefinir a forma de como você vê o mundo fique ligado aí para essa grande revelação que vai ser no próximo dia 4 hoje o último dia do mês de de agosto né isso aí vamos chegar em setembro em setembro e já temos novidade aí para setembro inteligência artificial babydodge com ele pegou todo mundo de surpresa mas ainda não sabemos bom aí né o povo aí observando é o que é uma plataforma onde você pode tornar um sonho em realidade chega lá é e viu uma foto minha sei lá sei lá uma foto minha com bitcoin no bolso aí vai lá inteligência artificial monta uma foto sua porque geralmente é isso que tá na moda na inteligência artificial sendo ali o chat repetir onde você faz pergunta e a plataforma responde de maneira objetiva onde também você pede para criar determinada imagem capa de vídeo tudo mais a inteligência artificial cria isso para você o que será que babydodge vai fazer nesse meio bom só dia 4 é o próximo vídeo